Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um ABC Dicas. E a dica de hoje é sobre o filme Fátima. É o melhor filme sobre Fátima já feito. Ele conta a história real das aparições da Virgem Maria com um realismo e uma sensibilidade impressionantes. Em Fátima, a história de um milagre em meio à primeira GM, três crianças de Portugal, Jacinta, Francisco Marto e Lúcia de Jesus dos Santos, testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a Igreja Católica Romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima em um dos principais lugares de peregrinação. Um drama poderoso e inspirador sobre o poder da fé. Fátima conta a história de três pastorinhos jovens em Fátima, Portugal, que afirmam ter testemunhado a aparição da Virgem Maria. Suas palavras inspiram os crentes, mas enfurecem a Igreja e os funcionários seculares do governo, que tentam forçá-los a retratar sua história. Conforme a notícia de sua profecia se espalha, dezenas de milhares de peregrinos religiosos acorrem ao local na esperança de testemunhar um milagre. O que eles testemunharem mudará suas vidas para sempre. E aí pessoal, o que acharam da dica de hoje? Comente aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e até o próximo ABC Dicas!